Se eu fosse uma criança crescida, eu ia trabalhar no mercado, ia pegar todo o dinheiro do caixa e ia ficar pra mim. Próximo. Oi. Oi. Adorei seu colar. É mesmo, meu. Venho de uma prima minha, nem eu sei muito. Será que eu vou ter dinheiro pra pagar tudo isso? Já vai descobrir. Eu tenho 22. Eu tenho 22 sete. E oitenta. Eu só tenho 22, eu não posso ficar devendo? Não pode, desculpa. Por favor, deixa. É norma no mercado. Quem é norma? Aquela mulher que fica ali atrás? Norma, é uma regra no mercado. Não tem como dar um jeitinho? Não. Você pode tirar alguma coisa. Tirar ovo, menina. Minha mãe me mata. Então por que não tiramos xeris? Meu irmão me mata. E se você tirar o tomate? Meu pai me mata. A gente só morre uma vez na vida. Tirou morango, então. É que vai fazer torta de morango hoje na minha casa. Sei como que é. Mas você não pode esquecer essa regra. Não, não posso. Senão vou ter que tirar a tigera do meu bolso. É mesmo? E se eu te desse esse colar? Por oitenta, seis centavos? Claro, eu não gosto dele mesmo. Não pode ir, tá certo? Tchau, tchau.